Opa! Opa! Posso te ajudar? Sim, por favor. Gostaria de cancelar meu plano. Aconteceu alguma coisa, senhor? Comigo não, né? Esse que é o problema até. O que aconteceu é que a academia de vocês é uma merda. Aqui, ó. Ó. Não entendi. Eu faço tudo certinho, irmão. Chego aqui, tiro foto na frente do espelho, boto todas as hashtags. Hashtag tá pago, Hashtag xozinega vive. Ninguém sabe escrever xozinega sem procurar hoje em qualquer lugar. Só o xozinega sabe escrever o próprio nome dele. E eu colocava na hashtag certinho. E nada. Nenhum risco, nenhum gomo. O senhor tem vindo com frequência? 11 meses, querido. Você sabe o que que é? Ficar 11 meses maratonando Game of Thrones deitado numa leg press dessa? E eu com o celular na mão. Não, não, não. Quero saber se o senhor tem treinado. Tá dizendo malhar? Malhar de ficar puxando ferro de um lado pro outro sem finalidade nenhuma? Deus me livre. Só de falar eu já tô até suado. Eu fico todo nojento quando eu fumo. É que fica difícil o senhor entrar em forma sem fazer as atividades, né? Cidadão, difícil é subir nessa esteira aí fumando duas massas de cigarro por dia. Tá, e outra coisa. Quando eu tinha 15 anos de idade eu era o melhor da educação física, irmãozinho. Fazia 12 flexões sem parar. Aí você tá dizendo que isso não conta? Cadê a memória muscular? Não existe mais? O histórico joga no lixo? É, é que aqui na academia o histórico não conta. Ah, nossa! A Academia Brasileira de Bíceps tá com maior moral que a Academia Brasileira de Letras. É isso que você tá me dizendo. Na ABL o histórico conta. Aqui não conta. Na faculdade o histórico conta. Aqui não conta. No banco o histórico conta. Aqui não conta. Pra você ter uma noção com o Open Finance do Itaú eu dividi o meu histórico de outro banco com eles ainda consegui um crédito pra comprar meu AP. Aí você tá dizendo o quê? Que não conta? O que que conta aqui e tal? O que que vale aqui? É o histórico do PC que vocês usam aí pra stalkear a galera nova no Instagram? É, não. Na verdade eu vou tá cancelando o contrato do senhor agora e me desculpe por qualquer coisa. Não, até eu que te peço desculpa aí pelo estresse. A coisa que eu queria era uma fotinha de frente pro espelho mostrando tanquinho desenhado, mas... É, mas foto com tanquinho sarado é mais fácil. Uma citação da Clarice Inspector assim? Pode ser tapando o rosto? Pode. Acho. Até melhor. Demorou. Demorou? Vamos ali no vestiário. Coloca sua blusa e seu short. A gente faz uma foto no espelho rapidinho, cobrindo o rosto. Você posta nas suas redes e as pessoas vão ver a sua roupa, sua capinha de celular e vão achar que é você. Pode fazer isso por mim, irmão? De graça assim? Não. De graça não. Vamos renovar o seu plano anual? Trimestral e não se fala mais nisso. Simestral. E eu faço um pack de foto de vídeo. Fechado.